Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço Geral. Assaltantes violentos que estavam aterrorizando moradores da região leste de Goiânia foram presos por policiais militares. E a Camila vai trazer os detalhes da atuação desses criminosos e como foi o trabalho da polícia. Camila, muito boa tarde. Oi, Loares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, um homem foi preso, um homem de 34 anos, já conhecido da polícia com uma extensa ficha criminal. Ele foi preso no setor Abapuru, aqui em Goiânia. Loares, ele fazia várias vítimas ali na região do Jardim Novo Mundo. Assaltos, furtos e roubos também. O último que ele cometeu, Loares, ele furtou, ele roubou uma bolsa recheada de semijóias avaliadas em seis mil reais. O Tenente Wender, do 30º Batalhão, está aqui com a gente para explicar um pouco mais sobre essa situação. Um homem bastante conhecido da polícia, inclusive vocês registraram que ele é investigado em outros tipos de crimes, né? Furto e roubo também nessa região do Jardim Novo Mundo. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Como a Camila mesmo disse, exatamente, esse indivíduo já possui passagens por roubo, né? Achei com 5, 7. Já há tempos que nós temos de olho nele. Ele cometeu dois roubos, na verdade, na região do Novo Mundo. Um no dia 3, outro no dia 12 deste mês. Através de diligências e através de câmaras de monitoramento, conseguimos localizá-lo. A equipe estava em patrulhamento, patrulhamento de rotina, e recebeu informação que esse homem estaria em uma residência no Jardim Abaporu. Diante dos fatos, a equipe esteve lá no local e realmente procedeu. A vítima o reconheceu como ele sendo o autor do crime. E lá foi encontrado, como você disse, Camila, uma bolsa contendo várias semijóias, né? Avaliado no valor de 6 mil reais. E a moto que eles estavam cometendo o crime. Agora, ele agiu com extrema violência na abordagem das pessoas, né? Dessas vítimas. Não, essa última, então, ele agiu com extrema violência. Ele chegou a empurrá-la, né? Dar um soco na região do tórax dela. Muito violento. Mas, graças a Deus, conseguiu pôr a mão nesse indivíduo. E ele foi preso ali na casa dele. Inclusive, esses objetos foram recuperados pela Polícia Militar. Exato. Na residência dele, recuperado pela Polícia Militar. Foi detido, né? E conduzido à central de flagrante para ser tomada as providências cabíveis. Tenente, é importante que as pessoas que estejam assistindo a gente, né? Muitas vezes, também reconhecer esse homem. Chamar, agora, né? Fazer o boletim de ocorrência também. Porque ele pode, sim, ter cometido mais crimes como esse, né? Com certeza, Camila. O pessoal aí, os ouvintes, né? Que a audiência é muito grande. Presta atenção nisso aí. Quem for vítima desse indivíduo, né? 190, 191, o pessoal 197 da Polícia Civil. E denunciar. Porque, com certeza, esse camarada é autor de vários roubos aqui na região. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Ô, Loares, dá paz um pouco, né? Para o pessoal da região do Jardim Novo Mundo, comerciantes, trabalhadores, que foram vítimas desse homem que agora, felizmente, está preso. Eu volto com você. Então, mara, né, Camila? Porque quando não é solto na audiência de custódia, é solto na audiência de instrução. Ou seja, isso aí chama a atenção a como os bandidos estão nesse entra e sai da cadeia. E aí nós precisamos fazer alguma coisa. E eu volto a falar, não é só questão de leis. Não adianta pôr a culpa só em leis. Se o juiz quiser, se o magistrado quiser, ele pode sim segurar essa galera na cadeia. Existem elementos. Se o juiz falar para o bem da sociedade, para a proteção do cidadão de bem, mantenham a prisão desse bandido. Se o juiz quiser, ele tem mil argumentos para manter o camarada na cadeia. Então, infelizmente, está precisando de quem decide nesse país começar a andar onde o povão anda, a comer onde o povão come, a comprar onde o povão compra, a enfrentar a vida. Vai para a feira, gente. É verdade. Vai para a rua, vai para o mercado, vai para o trânsito. Sai da sala com ar-condicionado. Sai da vida escoltada por seguranças e tudo mais. Vamos andar igual a gente anda, para vocês sentirem na pele o que eu, o que você, nós sentimos. É muito fácil eu estar em uma sala com ar-condicionado determinando o futuro dessa ou daquela pessoa. Então, está passando da hora da gente começar a cobrar, a pressionar o judiciário desse país a mudar o comportamento. Quando eu falo isso, não é porque eu fico só falando mal, não. É porque eu para de argumentar que é falta de lei. Não é falta de lei. A gente precisa de posturas mais duras. A gente tem juiz duro e juiz que é mais humanista. Então, aí, qual que a gente quer? O certo é, né, Camila, não adianta esperar. Eu fico pensando assim, pega um policial como esse que está na sua frente, o Tenente Wender. Gente, deve ser triste. Você vai lá, prende o cara hoje, semana que vem, olha o cara de novo, sendo preso de novo. Próxima semana, olha ele de novo. E, inclusive, eu estou produzindo uma reportagem mostrando, né, quais são os quatro ladrões mais famosos da região central e de Campinas, de Goiânia. Todos eles têm um rosário de crise pela frente. Se você vê as audiências de custódia, você começa a dar um negócio ali. Obrigado, Camila. É, é isso aí.